Entre os mais de 80 estandes da feira, alguns chamam a atenção pelo aroma e pela grande variedade de produtos que são em sua maioria orgânicos e produzidos na região do Vale do Braço do Norte. E alguns vêm de muito longe para participar do evento, como é o caso de Everton, que veio do Rio Grande do Sul pela segunda vez à feira. O principal foco da produção são as ervas mates e os doces. E para ele, a FEAGRO é uma forte aliada para a realização dos negócios. Cada ano que passa, o segundo ano que a gente faz, vem crescendo mais, desenvolvendo mais. É bastante visitantes passando no estande, então para nós é bom. E não só de Braço do Norte, mas em região toda, que passa a visitar, conhecer. Então para nós é um ponto bem positivo. Neste outro estande, o que chama a atenção são os enlatados, que vão desde o tradicional molho de tomate até o que contém manjericão. De acordo com o expositor, tudo é produzido de forma orgânica. Temos uma linha de automatados, molhos, ketchup, açúcar mascavo, melado, conservas de legumes, geleias, mel, enfim, uma variedade de produtos bastante grande, todos produzidos sem agrotóxicos orgânicos. A feira do agronegócio e da agricultura já movimenta o Vale do Braço do Norte há 11 anos. E para os produtores coloniais, esta é a chance de divulgar os produtos para a população. Um doce leva, experimenta, depois volta de novo, então isso é que a gente fica contente. O pessoal volta de novo a querer. E o pessoal do ano passado já passou no nosso estande dizendo que domingo querem vir aqui de novo, levar mais produtos porque experimentaram ano passado e este ano querem levar de novo. Tanto para divulgar, para incrementar a nossa base de produtores, como também para comercializar os nossos produtos e mostrar para os clientes aqui da região a nossa qualidade. Obrigado. Obrigado.